Para o voto, Clóvis de Oliveira Xuxa. Obrigado, presidente. Mais uma vez, cumprimento você que está nos assistindo através da TV, você que está nos assistindo através da rede social. Cumprimento demais, cumprimento nossos amigos vanzeiros. Aqui nessa casa, nós criamos a Frente Parlamentar em Defesa da BR-116 e Rota do Sol. É composta com oito vereadores, o qual o meu amigo Bressan, é o secretário dessa Frente Parlamentar, onde estamos trabalhando fortemente na mobilidade urbana, trabalhamos em cima da Rota do Sol e da BR-116. A BR-116, nós já temos avanço, estamos trabalhando fortemente na entrada do bairro serrano, que tinha uma dificuldade grande, onde vamos aumentar o refúgio ali na entrada do bairro serrano para que caba mais carro dentro da caixa de refúgio, para que não fique em cima da pista do ralamento. Tivemos trabalho a fazer ali na BR-116, aquela sinaleira do Dallas, em frente ao Dallas também conseguimos, através da Frente Parlamentar, eliminar aquela sinaleira. E agora estamos trabalhando fortemente aqui na entrada do Planalto, também vai receber um refúgio grande ali, para que possa ter mais acesso no refúgio, para o pessoal ter mais tranquilidade de entrar ali para o bairro do Planalto. Também estamos trabalhando fortemente na duplicação da BR-116, aqui em São Romédio, ali na Avenida São Leopoldo, tem a rotatória, mais para cima tem um afunilamento ali, nós estamos trabalhando, já está bem positivo aquela duplicação ali. Estamos trabalhando fortemente, em cima da mobilidade urbana, para que dê mais tranquilidade para você, vanzeiros dirigir em Caxias do Sul. Mas eu quero fazer de modo especial, de modo bem especial mesmo, é ilustrar o trabalho das vanzeiras, que estão trabalhando, o que tem de vanzeiras trabalhando com as vans, e o carinho que elas têm, a maneira de dirigir, o cuidado que as vanzeiras têm, também desmerecendo o trabalho dos homens, que também têm esse cuidado. mas parabéns então a todas as vanzeiras que estão de Caxias do Sul. Obrigado.